Bom turma, nós iremos então utilizar essa planilha aqui, olha, é a planilha para que a gente possa estar calculando o nosso sistema de micro geração eólica, ok? Utilizando aquelas turbinas eólicas, ok galera? Bom, primeiramente nós iremos utilizar esse modelo aqui de turbina eólica, chamada aqui de Air 40, ok? Essa turbininha aqui é a Air Breeze, tá? Air Breeze tem a Air 40 e a Air 30, beleza? Logo de cara você tem que saber aqui, no caso, alguns dados dessa turbina, tá? Então você pode estar baixando o manual dela lá, para você poder obter alguns dados dessa turbina aqui. Mas antes disso, você tem que saber o seguinte, o que você vai ligar nessa turbina, beleza? Como exemplo, nós vamos ligar nessa turbina, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês na prática o que foi que eu liguei. Mas na prática eu liguei uma câmera e liguei um rádio nessa turbina. Essa câmera, ela é alimentada com 24 volts e por ela circulam 1 ampere, logicamente eu tenho 24 watts. E eu liguei também um rádio, que ele é ligado em 12 volts e circula por ele 2 amperes, logicamente eu tenho uma potência de 24 watts, tá? Somando aqui as duas potências, tanto da câmera quanto do rádio, eu tenho uma potência total de 48 watts instantâneos, beleza? Bom, como eu vou utilizar essa câmera e esse rádio durante 24 horas, então eu tenho aqui 48 watts, que é da câmera e do rádio, ok? Vezes 24 horas, ou seja, eu tenho aqui um consumo diário de 1152 watts hora dia. Então essa é a primeira informação que nós temos que ter para a nossa tabela, tá? Quantos watts hora dia o teu sistema consome, ou seja, o que você vai ligar ali consome. Então eu vou consumir 1152 watts hora por dia. Então nós vamos voltar lá na nossa tabela e eu vou botar aqui, olha, nessa célula aqui, o meu consumo, 1152 watts hora por dia, ok galera? Então já temos o nosso primeiro dado. O segundo dado é o seguinte, é o banco de baterias, beleza? Só que esse banco de baterias depende da tensão de saída da turbina. Mais uma vez, voltando lá para a nossa turbina R40, nós temos aqui 3 modelos aqui da turbina. Então nós temos a turbina que sai 12 volts, nós temos a turbina que sai 24 volts e nós temos a turbina que sai 48 volts. Essa turbina aqui que eu comprei, a modelo R40, né, ela sai 12 volts dela, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós iríamos pegar lá na nossa planilha, ok? Vamos voltar aqui para a nossa planilha novamente e eu vou colocar aqui, olha, 12 volts. Nós temos também 24 e nós temos 48, ok? São os valores que eu já coloquei aqui. Nós vamos colocar 12 volts porque essa turbina que eu comprei sai 12 volts dela. Então logicamente o meu banco de baterias tem que ter 12 volts, ok galera? Bom, então aqui já tem a nossa segunda variável, tá? Aqui agora nós temos o seguinte, nós temos aqui a autonomia em dias das baterias sem vento. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte, quantos dias que eu quero sem vento que a minha bateria fique alimentando o meu sistema? Ou seja, quantos dias que eu quero que a minha bateria fique alimentando aqui o rádio e a câmera sem vento? É essa a pergunta que tem que ser feita. Então eu vou colocar aqui dois dias. Eu quero que esse banco de baterias fique alimentando durante dois dias aqui os equipamentos que eu calculei, que é o rádio e a câmera, ok galera? Bom, agora nós temos a potência nominal do aerogerador. Essa informação, ela encontra-se também lá na folha de dados, tá? Nós temos aqui a potência nominal do gerador. Então esse gerador, ele tem uma potência de 160 watts. Vamos voltar lá para a nossa planilha. Vamos colocar lá então 160 watts, ok? E aqui nós temos a velocidade nominal do vento, que é para poder gerar esses 160 watts. Mais uma vez nós vamos voltar lá. E aqui nós temos, olha lá, para ser gerado 160 watts, precisamos aqui de uma velocidade de vento de 12.5 metros por segundo, ok? Então isso aqui é a velocidade nominal do vento, tá? Então nós temos aqui a velocidade nominal do vento. Vamos voltar lá para a nossa planilha e vamos colocar aqui 12.5 metros por segundo, beleza galera? Bom, então esse primeiro passo tá. Agora nós precisamos saber a velocidade do vento. Isso aqui a gente pode ver lá no site do Crescésbio. Mas primeiro nós vamos acessar aqui o site do Google Maps, né? Então o Google Maps vai mostrar isso para a gente, as coordenadas primeiramente. Então você vai clicar aqui no site do Google Maps e você vai abrir aqui, logicamente, lá, a página do Google Maps, assim que você clicar. Eu vou botar aqui a cidade de Xerém, ok? Então eu botei aqui a cidade de Xerém, aqui abriu para mim no mapa a cidade de Xerém. Eu vou clicar no botão direito do mouse e eu vou vir aqui, ó, o que há aqui. Quando eu clico em o que há aqui, aparece, vou clicar aqui, ó, novamente, o que há aqui. Aparece aqui embaixo as coordenadas ali, olha, tá vendo? Aparece as minhas coordenadas que eu tenho ali, ok? Então se você reparar, eu tenho ali, olha, menos 22, 58, 68, 30, ok? De latitude, ok? E longitude nós temos menos 43, 32, 46, 64, beleza? Então isso aqui é a latitude e a longitude que nós temos, então, ali do nosso local. Que no caso ali, seria a cidade de Xerém, ok, galera? Bom, então o que nós iríamos fazer? Nós iríamos botar esses dados aqui lá no site do Crescésbio. Então vamos voltar lá na nossa planilha novamente e clicamos aqui no botãozinho site do Crescésbio. Ok? Eu já deixei os links aqui. Então vai abrir aqui, ó, mais uma página que é o site do Crescésbio, ok? Nós vamos vir aqui, olha, em base de dados de vento daqui a pouquinho, ok? Vamos vir aqui, ó, base de dados de vento, ok? E vamos clicar aqui, ó, em latitude, tá? A latitude daquela hora nós vimos que era menos 22.58, né? 68, 30, ok? E longitude nós tínhamos ali menos 43, 30 e ponto, né? Vamos botar aqui ponto. Ponto, é, 32, 46 e 64, beleza? E vamos clicar aqui embaixo em buscar, ok, galera? Então aqui no site do Crescésbio eu vou buscar ali a velocidade de vento que eu tenho naquela região, no caso ali em Xerém, beleza? Então nós temos aqui, olha, os dados, ok? Já temos aqui os dados aqui da região que eu coloquei, a menos 22.58, 68, beleza? E a velocidade é a média anual da velocidade de vento para essa cidade aqui é de 4.03. Aqui, olha, nós vamos pegar aqui a média anual, tá vendo? Ó, velocidade média do vento, ó, em metros por segundo, ok? Então nós temos a velocidade do vento em metros por segundo. Os outros dados aqui pra gente não é interessante, tá? E nós vamos pegar aqui a média anual, olha lá, que é de 4.03 metros por segundo. Então vamos voltar lá na nossa planilha e vamos botar aqui embaixo 4.03 metros por segundo, ok, galera? Bom, é, então com isso aqui nós temos aqui os nossos dados, beleza? Aqui nós já temos então a capacidade de geração por mês do aerogerador, que é de 29.712 watts hora mês e o amper hora do nosso sistema, que é 384 amper hora, tá? Bom, por aqui, essas duas células aqui é um resumo do que você tem, olha. Quantos quilowatts hora mês de consumo o teu sistema tem? Bom, o teu sistema, o que é o teu sistema? O teu sistema é isso aqui, olha. O teu sistema é o teu rádio e a tua câmera, tá? O teu rádio e a tua câmera vai consumir 34,56 kilowatts hora mês, beleza? Bom, e quantos quilowatts hora mês vai ser gerado pelo teu aerogerador? O teu aerogerador, ele vai gerar 29 kilowatts hora mês. Então você pode reparar que devido, né, à velocidade do vento nessa região, olha, o teu aerogerador, ele não vai ter aqui uma performance muito boa, ok? Vai ficar faltando aqui, olha, porque o teu aerogerador, ele vai consumir apenas 29.71 kilowatts hora mês. Agora, analisa comigo o seguinte, imagina que na sua região você tem uma velocidade de vento de 5,5 metros por segundo. Repara como que aqui, olha, o quanto quilowatts hora mês o teu sistema vai mudar. Olha lá, o teu sistema foi agora para 40 kilowatts hora mês, tá vendo? Então, quantos quilowatts hora mês o seu sistema vai gerar depende muito da velocidade do vento, tá? Se você observar aqui, olha, aqui no nosso manual do Air 40, você vai ver que ele pede aqui um mínimo, olha, de 5,4 metros por segundo, tá vendo? Com 5,4 metros por segundo, você consegue gerar, olha, 38 kilowatts hora mês. Então, você tem aqui uma velocidade mínima de vento para ser gerado 38 kilowatts hora mês. Então, vocês podem ver que no manual dele, ele fala que com 5,4 metros por segundo, você gera 38 kilowatts hora mês. E para a nossa situação aqui, com 5,5 metros por segundo, eu consegui gerar 40 kilowatts hora mês com a minha turbina, ok? Então, o meu sistema sendo de 34 horas a mês dá. Mas a nossa realidade é outra. A nossa realidade é o seguinte, a nossa realidade é que aqui em Xerém, no caso, nós só temos, olha, uma média anual de 4,3, 4,03 metros por segundo. Então, com essa média anual que nós temos aqui em Xerém, que é de 4,03 metros por segundo, nós não vamos ter aqui um kilowatts hora mês suficiente do aerogerador. Beleza, galera? Bom, espero que isso possa ter ficado bem elucidado para vocês, ok? Nós vamos fazer aí um outro vídeo mostrando o cálculo aí de um outro aerogerador para que isso aí possa ficar bem elucidado para vocês, tá? A seguir, vocês vão ver o projeto que eu fiz, ok? É justamente nessa cidade de Xerém, tá? Foi a pedido lá no caso do cliente, mesmo tendo aqui um kilowatts hora mês reduzido aqui do aerogerador, ok? Isso foi implementado, mas aí foi a escolha do cliente, beleza? Vamos lá para o vídeo? Vamos ver então. É isso aí, galera. Vou mostrar para vocês um sistema completo híbrido, ou seja, utilizando sistema fotovoltaico e sistema eólico também, que eu montei ainda há pouco. Fica comigo. Bom, como podemos ver, nós temos aqui a turbina eólica e as placas fotovoltaicas. Ambos os sistemas estão sendo utilizados para poder alimentar esta câmera aqui e este rádio. Tanto a câmera quanto o rádio tem que ficar funcionando durante 24 horas, nos 30 dias do mês e durante o ano todo, né? Aqui dentro aqui encontra-se o inversor e esse daqui é o controlador de carga, é o que mantém as cargas da bateria sempre estável, né? E temos aqui a fonte chaveada que serve para poder alimentar o rádio e a câmera que estão ali. Vamos ver aqui agora o conjunto de baterias. São quatro baterias de 150 amperes hora. Temos que ter esse conjunto de baterias devido, como já falei, a autonomia do sistema. Tem que funcionar durante os 30 dias do mês e durante o ano todo ininterruptamente, sem parar. Por isso temos esse conjunto grande de baterias aqui. Aqui a placa fotovoltaica vista por trás, onde temos aqui o cabo DC, que vai sair a corrente contínua, o painel fotovoltaico. Ele vai receber a luz solar e vai converter isso aqui em eletricidade, saindo aqui a corrente contínua. Assim como também a turbina eólica. Você pode ver a turbina eólica lá, ela está girando. E por dentro dessa haste aqui, está passando também o seu cabo. Então, tanto a turbina eólica quanto os painéis fotovoltaicos estão gerando corrente contínua, que está indo ali para o controlador de carga. E, logicamente, as baterias vão ligadas no inversor. Mas estamos vendo aqui na prática como o sistema todo é montado. Temos aqui, então, o sistema completo, híbrido, eólico e fotovoltaico. Bom, eu irei agora explicar para vocês, através de diagramas esquemáticos, como que o sistema todo funciona por completo. Então, vocês poderem ter uma noção mais lógica do funcionamento desse sistema híbrido. Vamos lá? Bom, iremos começar a ver aqui agora a conexão dos dispositivos. Aqui nós temos, então, a turbina eólica. Aqui nós temos o controlador da turbina eólica. Frisando bastante que a turbina eólica, ela sai corrente alternada dela. E nós necessitamos de um controlador de carga, que ao mesmo tempo ele vai pegar essa tensão alternada e transformar ela em contínua, para que nós possamos estar carregando a bateria. Porque é esse o objetivo do sistema eólico, é carregar a bateria. Assim como o sistema fotovoltaico off-grid, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós temos, então, aqui o nosso controlador de carga, e ao mesmo tempo é o nosso estabilizador de tensão, o nosso retificador, no caso. Então, nós vamos conectar essa fase aqui, lá na turbina eólica, essa fase aqui também, lá na turbina eólica, e esta fase aqui também, lá na turbina eólica. Isso se a turbina eólica tiver três fios. Pode ser que vocês peguem uma turbina eólica, que ela tenha apenas dois fios. Aí, nesse caso, o controlador de carga vai ter que ter entrada para dois fios aqui de corrente alternada, e ele vai sair aqui a corrente contínua, ok, galera? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar agora o fio positivo lá na bateria, e nós vamos ligar o fio negativo lá na bateria. Pronto, está aqui. Esse aqui é o sistema que nós fazemos a conexão da turbina eólica para a bateria. Bom, isso aqui se for uma bateria, no caso, de 12 volts, ok? Se, no caso, for um conjunto de baterias, admitamos que aqui nós tenhamos uma outra bateria conectada aqui, ok? E nós queremos que o sistema seja, no caso, 12 volts, beleza? Bom, com isso, então, vocês sabem, lá nas aulas de eletricidade, que nós precisaríamos ligar isso aqui em paralelo. Então, seria positivo aqui, e nós ligaríamos o negativo aqui. Olha só, então, nós temos duas baterias ligadas em paralelo, fazendo 12 volts, ok? E a saída aqui, no caso, ela vai ser uma saída aqui de 12 volts, beleza, galera? Então, nós temos aqui 12 volts alimentando essas baterias, tá? Diga-se de passagem que esses controladores aqui, eles tanto podem ser ligados aqui em banco de 12 ou em banco de 24. Olha, vocês podem reparar aqui, olha só, está vendo? Vocês podem reparar justamente aqui, olha, onde está escrito aqui 12 ou 24 volts, está vendo? Percebendo aqui, ó, T1224 volts, a DT1224, tá? Então, esse controlador aqui, você pode ligar tanto o banco de 12 quanto o banco de 24 nele, beleza, galera? Bom, então, vamos supor que nós quiséssemos ligar um banco aqui de 24 volts nele, então. Como que nós faríamos? Bom, a mesma coisa, partindo da premissa que aqui nessa turbina, ela tem aqui três fios saindo dela, ok? No caso, ela seja uma turbina trifásica, então, vocês vão ligar aqui os três fios aqui de entrada desse controlador para a turbina eólica, ok? Isso aqui é a entrada de corrente alternada, beleza? Aqui nós temos CA, que é a corrente alternada, ok, galera? Bom, aí, prosseguindo aqui ainda, nós vamos ter aqui, então, o positivo aqui. E como nós queremos ligar, no caso, em 24 volts, ok, gente? Naquela hora, nós ligamos em 12. Como nós queremos ligar em 24 volts, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter aqui, agora, uma outra bateria, beleza? E essas duas baterias aqui, nós vamos ligar elas em série, uma com a outra, beleza? Bom, como nós vamos ligar uma bateria aqui em série, uma com a outra, nós vamos ligar o negativo de uma no positivo da outra, beleza, galera? Então, o negativo dessa no positivo dessa. Bom, agora nós vamos ter aqui o negativo. Esse negativo nós vamos ligar lá no negativo do controlador de carga. Agora, nós temos aqui, então, 24 volts, beleza? Então, nós temos duas baterias aqui ligadas em série, fazendo 24 volts para esse sistema. Então, vocês podem perceber aqui, então, que esse controlador de carga, chamado BT1224, você pode ligar ele em banco fazendo 24 volts, ok? Ou então, você pode ligar ele também em banco fazendo 12 volts, conforme nós ligamos aqui duas baterias em paralelo, tá? Ligamos aqui essas duas baterias em paralelo, tá? Fazendo 12 volts e ele foi conectado aqui em 12 volts, beleza? Aqui é a entrada de AC, tá? E nesse outro exemplo aqui, nós tivemos duas baterias ligadas em série, fazendo 24. Então, nós ligamos esse controlador de carga aqui, direto nesse banco de bateria, tá? Fazendo 24 volts aqui, beleza? Porque esse controlador de carga nós conseguimos ligar em 12 ou 24 volts, beleza, galera? Bom, aqui ainda nós temos aqui o painel fotovoltaico, tá? Bom, o diga-se de passagem, vocês sabem que o painel fotovoltaico, ele tem a saída positiva dele, que você vai ligar lá, no caso, no controlador de carga, beleza? Você vai ligar o positivo lá no controlador de carga, tá? E você vai ligar o negativo da placa fotovoltaica também lá no negativo do controlador de carga. Esse controlador de carga aqui é do painel fotovoltaico. Bom, aí o que vai acontecer? Vocês sabem que o controlador de carga tem a saída dele, né? Que vai lá para a bateria. E você vai fazer o seguinte, você vai ligar o positivo dele, ok? Lá no positivo da bateria, beleza, galera? E o negativo do controlador de carga, você vai ligar lá no negativo da bateria. Então, você pode ver por esse sistema aqui, que aqui eu tenho a minha turbina eólica, uma turbina trifásica, ok? Então, a gente está entrando aqui o AC, tá? Desse lado aqui entra o AC ou CA, beleza? Bom, e depois ela é retificada aqui para a corrente contínua. Nós ligamos aqui direto na bateria, após o controlador de carga da turbina eólica, ok? E aqui nós ligamos também o controlador de carga em cima da bateria. Aqui o controlador de carga do painel fotovoltaico. Então, vocês veem que os dois sistemas, eles ficam ligados em paralelo. Você pode fazer isso aqui perfeitamente. Porque quando você tiver sol, quem vai estar carregando a bateria é o painel fotovoltaico. Quando você tiver vento, quem vai estar carregando a bateria é a turbina eólica. Então, você tem aqui o chamado sistema híbrido, beleza, galera? Isso aqui que é o chamado sistema híbrido, ok? Bom, e nós vimos aqui o seguinte, olha só que interessante. Você pode também estar fazendo um sistema de grid tie com a turbina eólica. Você tem aqui, no caso, nós temos aqui uma turbina eólica. Vocês podem ver aqui que agora nós temos apenas uma turbina eólica bifásica, ok? Aqui entra a corrente alternada, tá? Então, aqui nós temos o nosso controlador de carga, beleza? Isso aqui é o controlador de carga da turbina eólica. Então, você vê aqui que você entra com as duas fases de corrente alternada, beleza? Aqui nós temos a corrente alternada. E aqui você vai sair com a corrente contínua. Olha só, a corrente contínua está conectada em cima da bateria, tá vendo? Isso está dando para vocês poderem perceber aqui, ó. Aqui nós temos a bateria, tá vendo? Bom, a bateria está ligada em paralelo aqui na entrada do grid tie, tá? É um inversor grid tie que você pode estar conectando a sua rede de energia elétrica ali para você poder ter a venda de demanda, ok? Então, você vê aqui que eu tenho um grid tie com a entrada de 10.5 a 28 volts, ok, galera? Então, esse grid tie aqui pode entrar de 10.5 a 28 volts aqui nele, beleza? Visto que as turbinas eólicas são 12 e 24 que ela vai trabalhar, né? No caso, o controlador aqui vai trabalhar com 12 ou 24 volts, ok? Então, aqui nós temos os três, os quatro modelos aqui que eu mostrei para vocês. Esse modelo aqui, bem interessante, que você pode estar conectando a sua turbina eólica através do controlador de carga dela a uma bateria e a bateria vai ficar ligada no seu inversor da rede, ok? E esse inversor você vai conectar na sua rede de energia elétrica para você poder vender demanda, assim como no sistema fotovoltaico, beleza? E aqui nós temos os dois sistemas em paralelo, tá? Aqui a placa fotovoltaica e aqui a turbina eólica. Vocês podem perceber que ambos estão ligados em cima da bateria. O controlador de carga da placa fotovoltaica em cima da bateria e o controlador de carga da turbina em cima da bateria também. Então, ambos estão carregando a bateria, beleza? E aqui nós temos o sistema de 24 volts, ok? A turbina eólica alimentando 24 volts, carregando um banco de 24 volts, ok? E aqui nós temos a turbina eólica carregando um banco de 12 volts, duas baterias de 12 volts, beleza, galera? Então, isso aí é o esquema de ligação, que é bem simples. Desse sistema de turbina eólica. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.